Top 100 Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi logo Me entreguei no lado Quero ser seu logo Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Foi cena de amor Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim e foi logo Quando eu vim e foi logo Me entreguei no lado Quero ser seu amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor 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 Oh, 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 oh